O que é isso? Ele tá aqui. Quem tá aqui? Um menino. Que menino? Você não acredita em mim, mas eu tô vendo. Clara, só preste atenção nesse objeto. A Clara se trancou. É um caso perfeito pra retomar o trabalho do teu pai. É um risco muito grande. Eu assumo o risco. Faço qualquer coisa pra ter menino de volta. Obrigada por estarem ajudando a Clara. Essa é uma família de médicos, Fernanda. Meu marido teria feito a mesma coisa por vocês. Eu sabia que você tem uma irmã. O nome dela era Lúcia. Ele e meu pai morreram num ocidente. E esse tanque? Foi a obra da vida do meu pai. Permite a restrição sensorial total. Isso é meio assustador. Claro. Ele tá aqui. Clara, onde você aprendeu essa música? A Clara tá possuída pelo espírito da Lúcia. Espíritos não existem, mãe. Eu vejo a Lúcia nela. Ela quer vingança. Ela quer vingança. E ela quer vingança. Ela quer vingança. Adelina. Agora, vai lá e a coordination. Ela quer vingança. Ela quer vingança. Tchau.